Boris Cedes, o cara das bandas. Um beijo na galega e a oração pra parecida, pra respeitar minha descendência, pra honrar o nome de pai e de vôo. Vai lançar o currar, o sinal da cruz e já vou. Eu vou botar a bonhada, o vaqueiro se garante, Deus na frente, boi na faixa. Mais um troféu na estante, um vaqueiro bom vem de raça, desse trono eu sou herdeiro. Deus na frente, boi na faixa, mais um troféu pro vaqueiro. Ei, vida de gato, arroba eu longe, desfora no pé e a fé no coração. É mais uma disputa, tô entrando na pista, beijo na galega e a oração pra parecida, Pra respeitar minha descendência, pra honrar o nome de pai e de vôo. Vai lançar o currar, o sinal da cruz e já vou. Eu vou botar a bonhada, o vaqueiro se garante, Deus na frente, boi na faixa. Mais um troféu na estante, um vaqueiro bom vem de raça, desse trono eu sou herdeiro. Deus na frente, boi na faixa, mais um troféu pro vaqueiro. Eu vou botar a bonhada, o vaqueiro se garante, Deus na frente, boi na faixa. Mais um troféu na estante, um vaqueiro bom vem de raça, desse trono eu sou herdeiro. Deus na frente, boi na faixa, e mais um troféu pro vaqueiro. Alô, meu Lorde! É por isso que eu digo que vaquejada é meu estilo de vida e eu não troco nada. Sucesso novo do vaqueiro da sanfona, sexta-feira na farra é o nome da canção. E aqui assim, essa boi na faixa, e corró no meio do mundo. Alô, meu Lorde! Sexta-feira na farra, na sexta cerveja eu faço apostar. Que antes da oitava o meu celular vai vibrar. E é você numa chamada de vídeo toda descabelada, maquiagem borrada. De tanto chorar, me pedindo pra voltar. Pra que que tu tenta me esquecer? Pra que que tu tenta? Mas se tu vai, bebe e volta, senta. Se tu vai, bebe e volta, senta. Sexta-feira na farra, na sexta cerveja eu faço apostar. Que antes da oitava o meu celular vai vibrar. E é você numa chamada de vídeo toda descabelada, maquiagem borrada. De tanto chorar, me pedindo pra voltar. Sexta-feira na farra, na sexta cerveja eu faço apostar. Sexta-feira na farra, na sexta cerveja eu faço apostar. Mas se tu vai, bebe e volta, senta. Se tu vai, bebe e volta, senta. Pra que que tu tenta? Pra que que tu tenta? Mas se tu vai, bebe e volta, senta. Se tu vai, bebe e volta, senta. Eita que toda sexta-feira é a mesma coisa Ela vai, bebe e acaba voltando com o vaqueiro da sanfona Daquele jeito, New Live Music É covardia o que tu faz comigo com a tua boca Tu me faz virar o olho e eu te deixo louca A gente não se assume, não se deixa De fato de brinquedo e tu me usa, aí é loucura Tu só me liga quando o teu esquema fura Se tu bater na minha porta, eu vou te aceitar de volta Porque a nossa vibe é foda, só eu faço do jeito que tu gosta Se tu bater na minha, toque, toque, toque Eu vou te aceitar de volta, porque a nossa vibe é foda Só eu faço do jeito que tu gosta Vem pros braços do vaqueiro, porque só eu faço do jeito que tu gosta Daquele jeito É covardia o que tu faz comigo com a tua boca Tu me faz virar o olho e eu te deixo louca A gente não se assume, não se deixa De fato de brinquedo e tu me usa, aí é loucura Tu só me liga quando o teu esquema fura Se tu bater na minha porta, eu vou te aceitar de volta Porque a nossa vibe é foda, só eu faço do jeito que tu gosta Se tu bater na minha, toque, toque, toque Eu vou te aceitar de volta, porque a nossa vibe é foda Só eu faço do jeito que tu gosta Se tu bater na minha, toque, toque, toque Eu vou te aceitar de volta, porque a nossa vibe é foda Só eu faço do jeito que tu gosta Aqui assim é só boi na faixa e forró no meio do mundo Se é o vaqueiro da sanfona em nome de Gersela Tromóveis da pressão de Jucurutu Nilani Miros, que é a marca do sucesso Alô Rorrom, alô Major, alô Lebrilho Daquele jeito Mais um sucesso do vaqueiro da sanfona E essa daqui é pra maltratar os corações Porque aqui também tem sentimento Alô, meu amor A Vá vivendo uma palhaçada Sem entender nada com nada Com o que você fez Enganando o beijo da gente E quando você mente O coração sente Não tem amor aí Seu sentimento nunca esteve aqui Foi beijo a outro Ficou com outro Aquele beijo que eu queria pra mim Meu coração sempre foi seu E o seu nunca foi meu Deu seu a outro Mas esse outro nunca mereceu Meu coração sempre foi seu E o seu nunca foi meu Deu seu a outro Mas esse outro nunca mereceu Aquele jeito Se é o vaqueiro da sanfona fazendo forró Porque aqui assim Essa boina faixa e forró no meio do mundo E é por isso que eu canto assim Tava vivendo uma palhaçada Sem entender nada com nada Com o que você fez Enganando o beijo da gente E quando você mente O coração sente Não tem amor aí Seu sentimento nunca esteve aqui Foi beijar outro Ficou com outro Aquele beijo que eu queria pra mim Meu coração sempre foi seu E o seu nunca foi meu Deu seu a outro Mas esse outro nunca mereceu Meu coração sempre foi seu E o seu nunca foi meu Deu seu a outro Mas esse outro nunca mereceu Meu coração sempre foi seu E o seu nunca foi meu Deu seu a outro Mas esse outro nunca mereceu Meu coração sempre foi seu E o seu nunca foi meu Deu seu a outro Mas esse outro nunca mereceu Em nome da New Line Music A marca do sucesso Alô Major Alô Ronron Alô Léo Gris Tava vivendo uma palhaçada Sem entender nada com nada Agora diz o que é que eu faço Sem a sua boca Tô cansado de atrás Você só me despeça Minha cabeça mil Eu já estou sem força Tô quase louco com a sua ausência O que se passa em sua mente Quero viver seus mistérios Mas não vou passar a barra Tô falando sério Porque tudo de mim Quer tudo de você Teu sorriso, tua pele, teu cheiro Até o imperfeito não dá pra esquecer Dei tudo de mim Importar um pouco de você Fiquei dependente Do abraço, do beijo Do seu jeito de viver Me dá seu amor Te amo, te amo Te dou meu amor Me ama Agora diz o que é que eu faço Agora diz o que é que eu faço Sem a sua boca Tô cansado de atrás Você só me despeça Minha cabeça mil Eu já estou sem força Tô quase louco com a sua ausência Tô quase louco com a sua ausência O que se passa em sua mente Quero viver seus mistérios Mas não vou passar a barra Tô falando sério Porque tudo de mim Quer tudo de você Teu sorriso Teu sorriso, tua pele, teu cheiro Até o imperfeito não dá pra esquecer Dei tudo de mim Importar um pouco de você Fiquei dependente do abraço, do beijo E do seu jeito de viver Me dá seu amor Te amo Te dou meu amor Me ama Me dá seu amor Te amo Te dou meu amor Me ama Eita que um forrozinho desse A gente dança até amanhecer o dia Daquele jeito Mais um sucesso que o vaqueiro toca Composição, cabeção do forró Dieguinho e a de vaqueiro Eita, trilha diferente O bar já tá quase fechando E eu ainda tô aqui Tentando controlar mais uma crise do meu coração Tomei cachaça, tomei cerveja Mas ele não toma juízo não Cada dose é um porre de saudade Cada ligação não atendida dói Como dói Vontade de beijar na boca de quem não me quer Vontade de tirar a roupa de quem não me quer Vontade de quebrar a cama com quem não me quer Vontade de quebrar a cama com quem não me quer Vontade de amar fazer safadezar Eita que o coração tá sem juízo Tomei cachaça, tomei cerveja Tomei cachaça, tomei cerveja Mas ele não toma juízo não Cada dose é um porre de saudade Cada ligação não atendida Cada ligação não atendida dói Isso é um porre de saudade Isso é o vaqueiro da sanfona Falando de amor E aqui assim é só boi na faixa e forró no bingão Alô, meu Lorde Mais uma pra maltratar os corações Alô, meu Lorde Todos os caminhos me levam a você Eu tento desviar, mas é em vão Se dentro do meu quarto permanece o teu cheiro Aumenta no apelo do meu coração Tô fora da balada, não quero mais sair Nem a TV eu ligo pra me distrair Saudade dói, saudade dói A noite em silêncio escuto a tua voz Saudade dói, saudade dói Até o tapete da sala faz lembrar de nós Saudade dói, saudade dói A noite em silêncio escuto a tua voz Saudade dói, saudade dói A força da razão o coração destrói Oposição do Beto Cunha, Alanzinho do Povo, Cabeçom do Forró E é de Vaqueiro Todos os caminhos me levam a você Eu tento desviar, mas é em vão Se dentro do meu quarto permanece o teu cheiro Aumenta no apelo do meu coração Tô fora da balada, não quero mais sair Nem a TV eu ligo pra me distrair Saudade dói, saudade dói A noite em silêncio escuto a tua voz Saudade dói, saudade dói Até o tapete da sala faz lembrar de nós Saudade dói, saudade dói A noite em silêncio escuto a tua voz Saudade dói, saudade dói A força da razão o coração destrói Seu vaqueiro da sanfona falando de amor Porque aqui também tem sentimento Feita, porrozinho doce Quem não dá mil ane e mil, calo o levo Alô, macho, alô, romão Daquete Alô, raiz, sai a rodada Alô, Etinho, Aras 3E Em nome da Natal, smartphone Master Drive, o pendrive dos artistas Um cafezinho quente, um cheiro do mar O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade Obrigado, a humildade tá no coração Obrigado, meu Deus, por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado, meu Deus, por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado e derrubar boi no chão Um cafezinho quente, um cheiro do mar, do sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade, a humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui, seguindo os passos pro meu pai Com ele eu aprendi a montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui, seguindo os passos pro meu pai Com ele eu aprendi a montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Eita menina, é por isso que eu digo que vaquejado é meu string de vida e eu não troco nada Alô Celso Vitória, alô Celso Júnior, dupla de vaqueiro diferente Aqui eu quero abraçar meus amigos Diego Delisiardi e minha amiga Jennifer Restaurante Chapéu de Coro, alô Sarinha Vaqueira Alô Lorena Laí, minha lorde Mais um sucesso que o vaqueiro toca Eu tô na fase dois, de esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando e curtindo na festa Eu tô imbatível, tô irrecaível Um super herói, mas por trás do celular ainda dói Ainda dói, por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança pro meu coração Por motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Eu não sei dizer não Eu não sei te dizer não Alô meu amigo Henrique Freitas Parabéns pelo sucesso, meu lorde E o Line Music é a marca do sucesso Eu tô na fase dois, de esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando e curtindo na festa É que eu tô imbatível, tô irrecaível Um super herói, mas por trás do celular ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança pro meu coração Por motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Eu não sei dizer não Eu não sei dizer não Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga a distância Não liga a noite Com a sua voz doce Eu não sei dizer não Eu não sei te dizer não Eita menino Em nome dos meus amigos Xosa e Juliérnia Eles que fazem a esporta equipadora A melhor do Natal Alô Rui, alô Romário RB Veículos Meu amigo André Ribeiro O nome da Fazenda Fontes Gado Melor Alô Rui, alô Romário O chama ela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada O chama ela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai perder água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão capando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe um aço comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um aço comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Sucesso que o Vaquiro toca Alô Marcelinho Porto Alô Vital Duret Alô Juninho Duret Alô Léo Fernandes O chama ela Pra ver um filme lá em casa Alô Fabiola Que a minha TV tá estragada Vou chamar ela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai perder água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão capando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe um aço comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um aço comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um aço comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um aço comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Quero mandar um abraço A rapaziada dos vídeos musicais Alô Wilker Voçada do Insta Vídeos Minha love amandinha Minuto da música Alô Romildo Meus amigos Alex Medeiros Em Coreia Eita rapaziada de fera hein Forró Nordeste Sua música quanto bom Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Vai ler eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Sucesso do embaixador Gustavo Lima Isso é sucesso O vaqueiro toca Alô Marconi Piancó Alô Renato Cangoreiro Nego de Beto E J.P. de Piancó Tô aqui bebendo em um botequinho De esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebê eu tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que coração arrabe 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Alô meu Lorde Nath e Filho Alô Lama Moraes Dupla de Vaquinha diferente Alô meu amigo Nesquinha e Antônio Marcos Tô aqui bebendo em um botequinho De esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro Do trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebê eu tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arrabe 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Eu lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Eu lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Eu lembrei que tô bloqueado Eu lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Eita que um forrozinho desse é a cara de uma vaquejada E quem toca é o Totação Alô meu amigo Fofão da Pitú TV Vaquejada Jornal do Vaqueira Lúcio Gui Aqui eu quero abraçar meu amigo alemão Profeta das Vaquejadas Em nome do Grupo Pimentel Alô Fred Tu não é bonão, tu é mel Aras WM Sucesso que o vaqueiro toca Aqui eu quero abraçar meu amigo Irley Ele que representa o Aras WM lá em Mossoró Alô meu Lorde Gley e Glauber Aqueles que fazem o espetinho do Pedro Melhor de Natal Alô meu Lorde, uma locutor Cacá e Ska Meu amigo Kess, é o Teleca Aquele jeito Por trás da fumaça que meu Náquilê fazia Numa noite dessas eu tive que chegar A minha luz, o ambiente foi sumindo aos poucos Na hora que eu vi você brilhar Que sorriso lindo, hein? Que cabelo bonito, meu bem Tá de sacanagem É tapa na cara da sociedade Ai de vestido coladinho Com esse corpo lindo Baixou minha pressão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Vem na senta sentadinha Na trava travadinha Puxei, fiquei doidão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Tem jeito não Em nome da Mister Joy, a loja que me veste Canguaretama e Goianinha, alô Rafael Por trás da fumaça que meu Náquilê fazia Numa noite dessas eu tive que chegar A minha luz, o ambiente foi sumindo aos poucos Na hora que eu vi você brilhar Que sorriso lindo, hein? Que cabelo bonito, meu bem Tá de sacanagem É tapa na cara da sociedade Ai de vestido coladinho Com esse corpo lindo Baixou minha pressão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Ai vem na senta sentadinha Na trava travadinha Puxei, fiquei doidão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Ai de vestido coladinho Com esse corpo lindo Baixou minha pressão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Ai vem na senta sentadinha Na trava travadinha Puxei, fiquei doidão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Não tem jeito, não Alô meu amigo Leandro Motopressa Lá em Caicó, que isso é diferente Também tem lá em Jardim de Piranha Meu amigo Brian, da Pantão Madeira Lá em São Paulo, do Portengi Eita, Brian, diferente Social de Baqueira Alô, doutora Paula Não era dia de sair Não era dia de beber Maldita hora que eu fui com meus amigos Pra aquele rolê Eu tava tão bem Emocionalmente Até você aparecer de casalzinho bem na minha frente Não tem ser humano que aguente Como é que não bebe Como é que não sofre Vendo o amor da sua vida Com outro love Me diz quem é que não tomava morre New Line Music Alô, major Alô, leo, grila Alô, Henrique Alô, Rodrigo Com outro lado Não era dia de sair Não era dia de beber Maldita hora que eu fui com o amor da sua vida Esse arrependimento Eu tava tão bem Emocionalmente Até você aparecer de casalzinho bem na minha frente Como é que não bebe Não tem um vaqueira Não tem um vaqueira que aguente Como é que não bebe Como é que não sofre Vendo o amor da sua vida Com outro love Como é que não bebe Como é que não sofre Vendo o amor da sua vida Com outro love Me diz quem é que não tomava morre Alô, Pedro Portinho Alô, Enzo Alô, Lenier Alô, Ricardo Urbano Eita, turma boa Moçada do sertão da Paraíba Alô, Wesley Alô, Rafael Cega Rapaziada da área madalada Meu amigo Adriano Chinamanias Não é bom não Isso é espetacular Pedro Neto Acessórios Natal Smartphone Alô, Marcia Alô, poeta Alô, Dani Rosa Eu quero que ela se dane Que eu não mais me engane com outra pessoa Que ela me esqueça que desapareça Me deixe na rua E que não venha mais me procurar Pedindo pra te perdoar Depois do que aconteceu entre ela e eu Não dá mais pra voltar Já é a quinta vez que a gente terminou Ela matou e enterrou o nosso amor Não tenho sangue de barata E nem o coração de ferro Se dizem que erra eu mando Eu não mais me engano e outra vez não erro Não tenho sangue de barata Mas hoje estou pensando assim Eu tô te deixando porque eu gosto de você Eu gosto mais de mim Eu gosto mais de mim São vaqueiro da sanfona falando de amor Eu quero que ela se dane Se dizem que eu não mais me engano e outra vez não erro Se dizem que erra eu mando e outra vez não erro Se dizem que erra eu mando e outra vez não erro Alô meu lote, meu lote, meu lote Quero abraçar todos os locutores de vaquejada Do meu Rio Grande do Norte e de todo o Brasil Eita meu lote, se agora vamos viajar no tempo Pois como eu sempre digo, música boa não fica velha não Isso é sucesso, vaqueiro toca Se meus joelhos não doersem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só observar Ais que o anzol, 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 ainda assim estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar Menos faminto E curioso Curioso O mar escuro Parar o medo Lado Lado Com os corais Mais Mais coloridoso Quem sabe canta comigo? Valeu a pena, ei, ei Valeu a pena, ei, ei Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena, ei, ei Valeu a pena, ei, ei Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Veja, não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tem que outra vez Beba, pois a água viva ainda tem Está na fonte Você tem dois pés para cruzar a fonte Nada acabou Não, 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 tente Levante a sua mão, cedenda e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança A voz que gira Bailando no ar É desse jeito Queira Basta ser sincero e desejar pra o mundo É isso aí, meu irmão Você será capaz de sacudir o mundo Vai lá E tente outra vez É isso aí Tente E não diga que a vitória está perdida Pois quando se tem Deus na frente Se é de batalha, se se vive a vida Tente outra vez Tente, meu irmão O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo Nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz É o que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo um menino Aprendiz Oh, meu Deus Me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barra Eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Alô, meu Lorde Bichãozão Alô, meu Lorde Filipe Mel Nego, gordo, feijão Queijaria Paulo do Queijo Lá em Bom Jesus Alô, meu amigo Paulo do Queijo Alô, sou ela Um abraço do vaqueiro Depósito do Sabuji Alô, Zé Binado Mais uma pra recordar o passado É bom demais Pra ser sincero não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão Crime sem castigo Aterto de mão Apenas bons amigos Pra ser sincero Não se sinta capaz de enganar Quem não engana a si mesmo Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Abraça meu Lorde da Placa Veículo lá em Caicó Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro De hipocrisia que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Repleto de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor, numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de erar De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não E hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir A lua inteira agora é um manto negro Vindo as roses no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar um gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre está lá e ver e voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e ver e voltar O tolo tem da noite como a noite vai tremer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi é um mundo azul Lá, 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 lá Lá, 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 lá Sempre está lá e ver e voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e ver e voltar O tolo tem da noite como a noite vai tremer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi é um mundo azul Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração, levou meu olhar Eu sigo cego e infeliz querendo te encontrar Pra conversar, te convencer Te confessar, quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no ciclo lá pela praia do Leblon Corria atrás tarde demais, perdi a condição De conversar, de conversar De conversar, de te convencer Te confessar, te convencer Te confessar, quero só você Pra conversar, pra conversar Pra conversar, pra conversar Pra conversar, te convencer Eu quero só você Eu quero só você Eita menino Eu quero só você Oh moça Me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Não queira ser minha gaiola O céu foi feito pra voar Nos meus dedos não vou colocar a rola Quero agora Quero agora os meus dedos Entre os seus entrelaçar Está perto não é o mesmo que está junto Liberdade está preso Presa a ti e te ama Oh moça Me deixe solto Eu não nasci para ser peguinha ao sapão Oh moça Me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Eita que forrozinha direito E meu amigo Elias Homem do Nabudega Ele é diferente Alô meu amigo Gilena Alô Mônica Eles que fazem a Marquinhos Móveis Alô mãe da barraca Que lhe abraça o vaqueiro Eita que a cara de uma vaquejada tocando Lá no meu amigo Fofão da Pitu Alô Totação Também toca o vaqueiro da safona Alemão profeta das vaquejadas Isso é diferente Alegria do vaqueiro É pegar boi na invernada Oficio do violeiro É fazer versos pra amada Alegria do vaqueiro É pegar boi na invernada Oficio do violeiro É fazer versos pra amada Meu destino é ser vaqueiro Amar minha profissão Me tornei o violeiro Com a força do baião De dia tô na peleja É pegar boi na invernada Oficio do violeiro É fazer versos pra amada Levando a vida E eu não troco nada Em nome do grupo Pimentel Alô Alemão Alô Fred Eita moçada diferente Lá de Bonito No meu Pernambuco Mais uma pra maltratar os corações E essa daqui eu quero oferecer Ao meu amigo Ao meu amigo Gessé Electromóveis E a sua esposa Luzia Lá de Jucurutu No meu Rio Grande do Norte É por isso que eu canto assim Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixa pra depois Você e eu somos adultos e sabemos Que quando as coisas se complicam A gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como a coisa do destino a gente encara Eu e você Somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for um jogo Pra não perder Jogamos de carta na mesa Se nos amamos Se temos a certeza Vamos fazer o que manda o coração Eu e você Eu e você Somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for um jogo Pra não perder Jogamos de carta na mesa Se nos amamos Se temos a certeza Vamos fazer o que manda o coração Quem não me dá com ferro e madeira vem ele Alô Filipe Alô Gabriela Nego dói do feijão Alô papel do café Alô Nelson Lotho Alô Berguinho Lotho Alô Alemã Eita que essa daqui é a cara dos meus amigos Neto de Valmir e Felipe Couto Eles que representam o Parcanaan Lá invisível no meu Pernambuco Forte abraço vadia Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafado De uma ilusão De quem dei tanta alegria Quem já fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se vê embora Sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão A dor de um desespero Se abraça com travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no proxão Anda e escuta o trupé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Pra dar orgulho e opinião Quero abraçar meu amigo Múcio Ele que representa as melhores sementes do Brasil Sementes do campo A semente que o vaqueiro da sanfona usa Ele é um da New Line Music Eita, mais um sucesso pra recordar o passado Seu vaqueiro da sanfona e aqui assim É só boi na faixa e porró no meio do mundo Bote, pegado, pareia, bote Bote, pegado, pareia, bote Bote, pegado, pareia, não deixa esse voo em pé Bote, pegado, pareia, bote Bote, pegado, pareia, bote Bote, pegado, pareia, bote Bote, pegado, pareia, não deixa esse voo em pé Bote, pegado, pareia, bote Bote, pegado, pareia, que nem tira a dor de coco Com as duas mãos e os dois pés Me acordei bem cedinho com o rádio sintonizado O locutor por trás recitava poesia e vida ligada Cada poema trazia tristeza e felicidade Arroche o nome, meu filho, vamos acordar a cidade Com baião, chote e forró de primeira qualidade Era virtude e defeito, era vaqueira boiando E cada verso doía, deixando o peito sangrando Vida ligada é assim, os santos são finazeira Cavalo bom e arisco, nunca precisa de pé Vaqueiro bom não desmonta, pra descansar não apeia Quando o boi sai do jiqui Bota, pegado, pareia, bote Bota, pegado, pareia, bote Bota, pegado, pareia, bote Bota, pegado, pareia, não deixa esse voo em pé Bota, pegado, pareia, bote Bota, pegado, pareia, que nem tira a dor de coco Faz duas mãos e os dois pés Bota e pega a de pareia, bota Bota e pega a de pareia, bota Bota e pega a de pareia, não deixa esse voo em pé Bota e pega a de pareia, bota Bota e pega a de pareia, que nem tirador de coco Faz duas mãos e os dois pés Eita que o forrozinho desse é a cara de uma vaquejada E vaquejada tem que ter o vaqueiro da sanfona Mais uma pra recordar Não sei porque você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque botou um fim Você não me convenceu Essa história que você falou Que não me ama, espere por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Se foi errei, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender Me deixe tentar Tudo outra vez Tô te esperando Eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender Me deixe tentar Tudo outra vez Eita que tem aqui também a paixão dos corações Esse é o vaqueiro da sanfona Manda um abraço pro meu amigo Chico da Creche Caminhões Essa boina faixa e porra do meio do mundo Alô, meu alô Manda um abraço pro meu amigo Chico da Creche Caminhões Manda um abraço pro meu amigo Chico da Creche Caminhões Manda um abraço pro meu amigo Chico da Creche Caminhões Manda um abraço pro meu amigo Chico da Creche Caminhões Manda um abraço pro meu amigo Chico da Creche Caminhões Manda um abraço pro meu amigo Chico da Creche Caminhões Manda um abraço pro meu amigo Chico da Creche Caminhões Manda um abraço pro meu amigo Chico da Creche Caminhões Manda um abraço pro meu amigo Chico da Creche Caminhões Manda um abraço pro meu amigo Chico da Creche Caminhões Manda um abraço pro meu amigo Chico da Creche Caminhões Manda um abraço pro meu amigo Chico da Creche Caminhões Manda um abraço pro meu amigo Chico da Creche Caminhões Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Me dá um cor, me dá um cor, me dá um cor E você me dá um cor, me dá um cor, me dá um cor Me dá um cor, me dá um cor, me dá um cor Puxando o saquinho Tóizinho, ravi, rui E você me dá um cor, me dá um cor, me dá um cor